Salve, paixolada! É dia de jogo, dia de Grêmio na Sul-Americana, nosso primeiro confronto. Mas eu não tô aqui pra falar sobre isso, eu tô aqui pra falar sobre o GPR e sua possível saída. Sim, a gente sabe, está circulando ultimamente algumas informações que teriam propostas para tirar o GPR do Grêmio. E agora, neste vídeo, eu vou falar um pouquinho a respeito da informação, mas eu quero dar muito a minha opinião sobre esse acontecimento. Então, vamos pro vídeo. Que o GPR é muito bem visado pelo futebol brasileiro e pelo futebol mundial, a gente sabe. Porque por mais que ele não tenha conseguido nenhuma sequência extensa e positiva no Grêmio, em alguns jogos ele já conseguiu demonstrar que ele é um jogador diferenciado quando ele quer jogar, quando ele tem vontade. E é óbvio que viriam propostas, porque muitos clubes entendem que o Grêmio não valoriza o suficiente o GPR, que pode vir a ser um craque na equipe gremista. Como eu falei aqui, o GPR, de fato, é diferenciado. E, de fato, chegou proposta por ele, uma proposta da MLS, que é uma liga que vem crescendo muito e que valoriza muito os seus atletas. Então, até que faria sentido o GPR aceitar a proposta. Só que o que eu não acho que faria sentido é o Grêmio negociar um ativo muito importante que pode nos ajudar muito nessa temporada 2021, tanto dentro de campo quanto financeiramente, por um valor muito abaixo. O valor ofertado foi de 5 milhões de dólares. Eu, na minha visão, apesar do GPR ter decepcionado muito os torcedores em alguns momentos, eu acho que não é o momento de vender o GPR não por um preço tão baixo. 5 milhões de dólares é muito baixo pelo potencial que o GPR pode vir a ter. E, claro, a gente não está mais falando de um guri, a gente não está falando de alguém que tem 20 anos. É claro que ele já teve três temporadas no profissional, que ele já poderia ter mostrado muito mais. Mas eu acho que, já que o Grêmio quis manter ele nessa temporada 2021, deixa ele fardar com a camisa do Grêmio, deixa ele jogar com a camisa do Grêmio, deixa ele mostrar o futebol dele, porque a gente vê que agora, claro, início de temporada, pô, jogo de gauchão, é óbvio que tem que jogar bem. Se tu não jogar bem, gauchão, pelo amor de Deus, né? Mas ele está sendo o nosso principal jogador do time. E é aquela máxima que eu uso sobre o GPR. Quando ele quer jogar, não tem jogador que não vai jogar ao lado dele. Então ele consegue elevar a qualidade técnica do Grêmio. Só que ele precisa querer, cara, é foda falar... Desculpa a palavra no YouTube. É difícil falar isso, é difícil tu ter que falar, bah, se ele quer, ele joga muito, se ele não quer, ele não joga. Então a gente acaba tendo que contar com a boa vantagem do GPR. Mas eu acho que não vale a pena o Grêmio abrir mão de um jogador que pode ter um futuro muito promissor ainda com a camisa do Grêmio e até mesmo com outra. Mas como eu falei, futuro, tem que deixar ele jogar aqui. E, cara, é uma quantia muito baixa. 5 milhões é muito pouco pelo GPR. Cara, sendo bem sincera, 5 milhões é pouco para qualquer jogador da nossa base que hoje atui como titular. Tudo bem que o Matheusinho não está rendendo muito, que o Darlan não tem unanimidade na torcida gremista. O Wanderson, não vou nem citar, o Wanderson já provou muita coisa. Só que, claro, ainda não levantou taça. A gente tem toda essa esperança de que o jogador da base vá levantar taça porque a gente viu o Luan fazendo isso, a gente viu o Pedro Rocha fazendo isso, a gente viu o Arthur jogando muita bola, o Everton Cebolinha, que deveria ter saído daqui com uma taça de maior expressão porque ele é merecedor, foi autor de gols importantes, inclusive no Mundial. Então, a gente tem essa expectativa sobre todos os guris da base. Claro que nem todos vão render o que a gente espera. Mas eu acho que o GPR, apesar de já ter tido muita chance, muita oportunidade, já que o Grêmio sentou e conversou com o GPR para definir o futuro dele. E GPR e Grêmio acordaram que talvez seria interessante ter um prosseguimento dentro do clube. Mantenha ele dentro do clube, não aceita qualquer proposta de qualquer time a qualquer momento. Vamos deixar as coisas fluírem, vamos deixar ele fluir no futebol do Grêmio. Agora com a troca de técnico, pô, tá chegando o Thiago Nunes. Eu duvido muito que o Thiago Nunes vá liberar o GPR para qualquer time e por qualquer valor, porque o Thiago Nunes já trabalhou com o GPR nas categorias de base. Inclusive, ano passado ele deu uma entrevista fantástica falando da qualidade do GPR, falando que era só largar o GPR no meio campo, que ele ganhava o Grenal. Então, eu acho que vai dar uma liga muito interessante entre o GPR, Thiago Nunes e Grêmio. Então, vamos aguardar, não vamos nos precipitar tentando vender o GPR neste momento, só porque ele não correspondeu daquela forma que a gente gostaria que ele tivesse correspondido na última temporada, porque a gente sabe que ele é diferenciado. A gente só cobre de jogador que a gente sabe que tem muita qualidade no pé. Essa é a minha opinião a respeito da possível negociação entre Grêmio, GPR e o clube da MLS. Não sei a opinião de vocês e, por isso, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Vale a pena manter o GPR ou tem que descartar logo por qualquer valor. Deixa o like desse vídeo, que pra mim é muito importante. E atenção, hein, se tu ainda não é inscrito no canal da Rádio Pachala, tu tá perdendo tempo. Sabe por quê? Porque eu descobri que só nem 50% das pessoas que assistem meus vídeos são inscritos no canal da Rádio Pachala. Então, por favor, faz a tua parte ali, que eu vou fazer de tudo pra manter vocês muito bem atualizados sobre o Grêmio, tanto de informações e também vou fazer sempre o possível pra eu dar a melhor opinião possível acerca do que tá acontecendo no nosso Grêmio. Beijão e até o próximo vídeo. Beijão e até o próximo vídeo.